ó hoje vai rolar um um mexidão aqui de legume que mexidão a um afogadão mexidão tô doida já né ó de ló batata doce eu vou cozinhar a parte uma mandioquinha só porque eu tenho bastante abóbora aqui um repor que tá quase perdendo e tô cozinhando soja mas só já vai ter que ficar pra outra ocasião que eu vou ter que achar de molho tá então vou mostrar isso daqui porque final de semana e feio pé na jaca comi ravioli comi pão comi não sei o que lá gente não confessar ai que louca pode falar em um monte aí no comentário ai grande coisa mas eu vou falar mesmo com muita mortadela que eu detesto comer agora eu gosto dela mas eu eu detesto comer ela entendeu porque eu fico conversando com ela depois sabe que conversar fica rotando miga sua louca então vai rolar isso daqui ó e repolhe a hora que eu tiver quase ponto refogadinho eu coloco um pouco de shoyu no prato eu vou temperar com chimichur com orégano com tudo essas temperada que eu tenho aqui tá bom e ali segue os trabalhos da pintura ainda ah deixa eu mostrar um negócio ó lavei roupa tá vendo que eu troquei roupa de cama a gente detesta essa cor agora rosa pincelicórnio mas vou usar até rasgar porque depois eu vou comprar só branco ah eu gostei gostei de branco sei que deu na birutagem ah sei sim porque tava barato ó aqui já tô começando aqui os trabalhos tem vídeo aí no jernô aí olha que lindo que tá ficando então eu vou olha aqui as pedrinhas e vou comprar cal para dar uma cal de pintura para dar uma agora acabou a época de chuva e não vai ter mais roteira porque eu diminui ali a calha e eu vou mostrar ali ó e diminui consideravelmente porque ele vinha até aqui assim ó aí faz essa bagunça aqui então tirei aqui provavelmente vai ficar meus vazinhos eu acho eu não sei não se eu animar porque na vez eu ia deixar sem nada só com pedrinhas talvez meu cactos venha pra cá uma coisa bem bonitinha entendeu mas olha ali viu legal aqui o corredor já varri lá o quintal já tirei um balde de folha que aquela árvore pra mim Deus que me poder falar não é minha né mas é a treva só serve pra sujar tá bom só dessas ela vir aqui ó deixei esse cobertor aqui no sol e aqui ó deixa eu mostrar pra vocês a baderna o tujama tá ali então tava esticando aqui ó o meu lençol que eu coloquei limpinho aquilo lá é um forro de colchão é horrível a cor mas fica coberto mas pelo menos protege meu colchão que é novinho né semi novo né então tá bom deixando aqui tomar um solzinho ó que bom que o quarto meu ficou clarinho tá vendo a baderna ali dos quadros ali ó tá uma zona isso aqui gente porque tô pintando ali e eu acho que eu vou pintar a porta também e os quadros já ficaram ali bonitinho ai sucesso calma que eu vou trazer um guarda roupa pra casa em porta a gente desceu o guarda roupa pra lá pro quarto do vinho tem que pintar a parede dele primeiro ai deixa eu mostrar a minha amiga me deu isso daqui ó e também tem argamassa eu queria colocar ali ó mas não vai dar não queria colocar aqui ó ah mas daí tem que ser um profissional tem que fazer o recorte tem que fazer o recorte é isso olha a baguncinha tem só três coisas aqui pra lavar e limpar aqui as verdurinhas tá bom amiga aqui é que dá real galera ah deixa eu falar uma coisa a gente já fez os furos aqui só que nem sei se eu vou colocar ainda a prateleira aqui ó as cadeiras ainda não fizemos ô meu Deus do céu olha tem roupinha a minha maquininha bonitinha porque ai gente tô com dó de sujar então tá aqui ó os dois suportes velho mesmo de guerra mesmo tá bom pintei esse cinza mesmo que não tô podendo eu comprei novo ai cadê o novo ô amiga dá uma ideia aí pra ler eu ia disparar a aranja mas nem dá tempo agora porque eu tô vou matizar o cabelo entendeu porque eu fiz uma trenta aqui estraguei o cabelo eu deixei ele vermelho quer ver ó coisa louca nem vou mostrar eu porque eu já tô com roupa de guerra de pintura tem um monte de opa cuidado muita calma nessa hora eu comprei essa cantoneira aqui ó por quê pra fazer uma pateleira na sala ah mas fica mais bonitinha que ela de embutinho não sei o que lá fica se eu tivesse condição de gastar essa grana aí agora porque ela é super cara eu não tô podendo eu vou na madeireira eu vou comprar uma madeira de opa ai gente tudo bem vai de vinte centímetros de pino e vai ser essa mesmo vai ficar rústica mesmo depois eu vou comprar um sisal que eu vou fazer um suporte uma luminária lá no canto da sala que já tem um gancho aproveita o gancho da casa e aqui são bucha é nóis mas eu nem vou colocar ali eu acho ainda porque depois vai ter que tirar porque eu vou pintar esse azulejo já tá com noventa por cento já de chanxi e chanxi e nós vamos dar fim nesse taco aí vou pintar resolvi ah não dou conta lá falta pintar só o alçapão vai ter que ser na escada no pincel porque senão se você passar o rolo ele sobe ainda estamos aqui na peleja mas já tá acabando é bom que sempre no outro dia ele vê onde que tá problemático pra gente dar uma catada que nem ali tem que dar uma catada tá bom? porque a tinta a gente dilui porque a tinta é meio vagaba sabe? então a gente não dilui não vai direto no grosso que é pra cobrir os trens já beleza? isso aqui não é nada disso daqui tá a galera mesmo que fosse não importa mas é isso aqui é um muralzinho que vai ficar aqui ó pra não esquecer de pagar as contas beleza? daqui a pouco eu volto aí amigues agora já fervi a soja por cinco minutos tá? agora tem que dar um choque térmico aí eu vou deixar de molho por umas cinco horas depois eu vou cozinhar tipo como se cozinhar o feijão beleza? vamos ora bora bora depois quando tiver ponta salada vai ser ensalada eu mostro pra vocês se eu lembrar porque eu tô assim agora amiga perguntou da menopausa então eu não tenho mais dor de cabeça graças a Deus não tenho mais insônia graças a Deus estou tomando cálcio toda noite mil duzentos e quinta miligramas porque a falta de cálcio também dá pepino na gente galera a depressão dá o caceta quatro dá falta de memória dá cansaço dá tudo igual a falta da B12 beleza? você que já passou dos trinta já vai suplementando porque eu comecei a suplementar com quase cinquenta e um lembra aí alguém acompanhando o canal ano passado faz um ano eu passei mal assim com uma certa tontura tal tal tinha que ir amendoim que fez mal pro filho do caramba não era nada é falta de vitamina a louca e lógico então não tem matéria daqui a pouco eu volto aí amores pessoal comprei um McDonald's que dois por quinze é tipo vai vir um planche grandão aí vem esse aqui que esse aqui é considerado grande ainda na minha mão aqui eu fico indignado lá em Minas era o sete real desse tamanho e era bom vai ter que importante o sabor ser bom é tos pronto cozido a minha soja aí vou esperar esfriar vou temperar temperar gosto eu vou colocar tudo quanto é a ervinha que eu tenho ali azeite se eu vou colocar vinagre não sei eu vou ver mas gente soja pra quem tá na menopausa vamos que vamos lá pra esse feijão mas não é é soja fizemos já os furos aqui ó aqui ó mas depois vou ter que tirar se eu for pintar aqui realmente provavelmente que sim né aqui tem dois furinhos pra colocar um suporte aqui eu quero pintar de branco ele ainda outro dia bom dia nesse outro dia que Deus abençoe nosso dia aí né amores olha tá ficando bom pode pintar as paredes ainda mais tá bom o teto já tá pintado já tem cortina a gente tem que ficar confortável né gente ai que bonitinho agora tá falta tempo pra fazer a almofada peludinha que vai ali o tecido tá aí ó vou ter o tempo enquanto eu tô pintando o corredor por exemplo daqui a pouco já tem que sair que eu tô fazendo curso de pão né Lu com a minha amiga Lu com a Norinha né Mel ai meu Deus do céu brincadeira gente olha que bonitinho que eu falei pra vocês o tema ali não é de é de cozinha não importa então de pôr vai ficar ali beleza agora preciso dar um jeito ali ó no cantinho ali do meu suposto criado mudo também queria muito porque se ele falasse ele falava filha eu tô no lugar errado isso aqui não é aqui ah meu Deus do céu ó migues eu tive que colocar ali porque eu tô com dó de deixar ele jogado sabe então que nem segue pros projetos segue aqui vai acompanhando aí porque daqui uns um mês e pouco dois meses você vai ver que vai ficar essa casinha quem te viu quem te vê aí quem sabe eu consiga fazer um tour pela casa toda então porque aqui ó vai sair uma pateleira já comprei o gancho ali que vocês viram aí né e vai sair aqui uma pateleira pra colocar meus quadrinhos aqui vai ficar muito tchutchuco muito tchutchuco então esses aqui já vão sair porque eu não gostei eu vou arrumar outro cantinho pra eles esse aqui até gostei mas vamos ver o que eu vou fazer mas não gostei então eu só tô fazendo uns testes enquanto meu sofá não chega vai demorar sei lá só Deus sabe quando chegar vlogão tudo junto misturado é isso aí galera ó eu tentando organizar meu armário ai que minutinho esse daqui peraí esse daqui não é aqui não tá vendo você gostou ai tô muito chique não tô gente olha isso galera falando assim eu vou comer sardinha hoje e vou comer também sabe o que ah é vou fazer salada de soja com sardinha ai tomara que eu lembre de mostrar aqui já cozinha a soja tá na geladeira não está temperada isso mesmo vou fazer salada de sardinha com soja pra almoçar e o restinho do meu afogadão de ontem porque hoje eu vou comer pão porque eu vou fazer curso de pão hoje tarde e aí vou tô aqui fora rapidinho só pra mostrar então daqui você passa agora você sente um falta só pintar ali né com cal é mas tem que ser com cal só pra dar uma clareada e aqui também eu não sei fora aqui por enquanto eu não vou fazer nada como eu falei pra vocês o importante é ficar dentro com conforto entendeu então você passa você já vê um caminho aberto sabe ai tava me sufocando aquele troço grande aqui aquelas plantas que ficavam aqui você vê um vídeo aí que eu contei que tô aqui dentro agora que eu contei que eu acordei a goteira de lá que eu cortei aquela cala ali ficava tec tec na folha da do troço lá ah santo deus tem misericórdia olha eu aqui ó ó só na pintura amigos você vai deixar aí um comentário pra mim no final desse vídeo dizendo assim quero vídeo de mais de 20 minutos porque eu topo fazer porque eu adoro assistir vídeo do zoto que eu amo de 20 minutos se você ama a lenha e gostar de 20 minutos bora né tipo de 15 a 25 minutos tem uma moça que eu sigo aí é muito raro entrar na casa dela mas quando eu sigo eu uso a galera 30 e poucos minutos 40 minutos é meio exagero né porque a gente não tem tempo de ficar sentado assim quando tem muito uma pessoa só mas de 15 a 25 sabe nessa média vocês me digam aí ó já dei mais uma mão aqui agora esperar secar pra catar as manchas mas gente tá ficando outro naipe tá até vontade de botar uma luminariazinha melhor ali mas não tem problema não depois nós vamos catar nesse chão aguarde ai e aqui tá a tinta aqui tá olha aqui o cabinho que o Vini arranjou é do Adapá que tava ali inutilizada porque aqui com o corredor estreito se não bate o cabo pra cá bate o cabo pra cá perfeito meu filho é muito esperto é saiu de mim né galera olha nossa que mentida ai tô nojo porque essa casa tá ficando muito bonitinha tá vendo aquela tauba lá mentira que não é tauba não é tábua eu vou fazer uma prateleira aqui passo um mixo daqui porque eu não quero nada aqui no chão depois eu quero colocar uma passadeirinha nossa isso aqui pra aguentar a leia quer ver eu quer ver eu ó vou tentar botar eu toda suja de tinta opa não dá pra ver ó aqui ó tá bom tá bom aqui já coloquei esse quadro esse aqui não tá perdido não vai ficar aqui então agora eu vou catar aqui ó olha que diferença olha aqui e olha aqui eu sabia eu já sabia desde o princípio que nem aguentava pra tá ficando bom pra todo mundo catar aqui os defeitos beleza esquecendo gente da minha salada de soja ó com sardinha temperei com limão pepper é isso mesmo limão com pimenta do reino chimichurri azeite e limão e vou isso aqui é meu almoço tá porque o dia que eu tenho curso do pão eu prefiro comer assim porque eu vou comer pão né vou deixar pé na jaca né gostou olha que bonito ó aqui eu vou mostrar pra você opa olha tá diz a lenda que isso faz bem pra menopausa então bora e minha sobremesa vai ser uma maçãzinha beleza nossa como é que eu tô chique né gente até parece até parece e eu esqueci de falar coloquei linhaça e amaranto aqui tá bom já que tem que comer então faz a mistureba e bora pra dentro se vai dar certo sei lá mas a gente tem que tentar ó amiga amigo eu tava lá em casa fazendo um vlog né aí eu tinha filmado o dia que eu vim ver o Vinícius pra andar de skate aqui ó me formei aqui ó em 1991 nessa universidade aqui que é a universidade de Mogi das Cruzes a gente chamava de um MEC uns chamavam de um MEC bom a gente sempre falou MEC tá bom aqui é o ali atrás é o shopping aqui é o não aqui é o Centro Cachim ali tá o circo que a gente foi outro dia aqui tá não deu pra filmar gente vou até avisar o dia do circo lá não pode filmar toda hora que a gente ligava a câmera mesmo sem flash vinha uma moça de preto não pode filmar não pode filmar gente foi tenso mas a gente pegou uns pedacinhos lá olha lá tá ali o circo ainda agora eu tô indo lá pro pro Botujuru que eu tô fazendo curso de pão são cinco terça-feiras tá e aqui ó tem um Habibs ali atrás aqui logo aqui na frente tem um um supermercado alabarce grandão muito bonito e ali é um complexo de prédio ó então ficou lá um pedacinho do dia que eu filmei que eu deixei a molecada dando de skate lá e fui e fui lá como que chama gente atravessei uma passarela e filmei um pedacinho aí pra vocês tá então meus vlogs gente com esse negócio de pintura lá de reforma da casa lá que eu aluguei eu tô me perdendo aí nos vlogs tá uma bagunça junto e misturado mas não esquenta a cabeça com isso não portanto você fica atualizado aí com as pinturas com a reforma tá com a decoração eu tô tentando aqui ó malabarismo aqui pra poder gravar pra vocês aqui nos 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 monjinhos aqui nos trânsitos galera aqui outro complexo de de condomínio aí ó é eu acho que o nome é isso complexo de prédio olha pra lá que bonito onde o vlog agora é longe pra caramba o vlog vai ficar treme treme mas não esquenta a cabeça não miga você fica em paz aí vai dando joinha aí palé e segue no instagram vandervine gente eu tô meio ausente do instagram mas porque eu tô sem tempo gente de fazer stories tô sem tempo porque esse negócio de pintura aí sua mão fica toda suja de tinta aí não dá pra você pegar no celular né pra filmar então é isso amores tá bom daqui a pouco eu volto aí com novidade agora eu vou lá fazer meu cursinho estou toda bonitinha de saia de tênis porque eu adoro é só uma veia moderna eu hein tinha que andar aqui na inverno tô podendo gente eu ia sumir meu branco falei acho que lá em minas mas falar pra real pra tu tem coragem não ah por enquanto tem coragem não acho que nem sei se eu vou ter tá bom ai senhor e quer falar mais olha aqui esse espaço aqui é muito bonito o próximo bairro aqui depois do centro é César de Souza virando a minha esquerda vai lá pro rodeio e reto vai pro Botujuru tá bom aqui tem um rancho olha lá um rancho de música country música sertaneja é vaca louca tá e é isso aí galera daqui a pouco a gente volta aí tá bom então não esquenta a cabeça não que tá tudo junto misturado aí vocês vão curtindo aí vai assistindo dê sugestão aí pra mim comenta aí e tal ô gente que papo é esse aí negócio de criança não pode aparecer no vídeo cês tão sabendo já a moleque lá que eu assisto ela o youtube desativou os comentários eu tô por fora gente entendeu e tô pra voltar no Braz amanhã então depois mais pra frente vai ter uns vlogão lá da hora da hora daquele jeito né sem compromisso tudo junto e misturado e treme treme pronto daqui a pouco eu volto tchau 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 tchau